E aí, Titã, eu vou mostrar pra você aqui, só mais um básico que eu faço. Chegou a hora que a criança chora, mas não vê. Bora, três, vamos! Quatro, é aquecimento, vamos! Cinco, vamos! O patrocínio da Goufetá em jogo! Dá pra encher essa carcaça, é natural, né, filho? Natural, né? Natural! Já veio logo pro lag press, metendo 420 quilos. Olha, dois, três, muito leve. Meia tonelada, três, bora, Bitello! Quatro, vamos, porra! Diz de novo, vamos sair, Bitello! Vamos! Vai dar trabalho! Dois, três, quatro! Muito peso aí, cara, essa marca não é pouco se quiser, ah! Bom, rapaziada, agora chegou a hora que a criança chora, mas não vê, certo? Vamos começar aqui no agachamento, e o Bitello vai fazer o agachamento aqui. Ele veio do interior, tá cansado. Falou que quanto você já fez? 200 quilos no agachamento? Eu agachei até 200. 200. Mas hoje a gente vai... Vamos fazer só um aquecimentozinho aí? Vamos chegar num 180 só, né? Só pra o Titã sentir o drama. Ele, Titã, você não agacha e o bicho agacha, filho. E agacha com muita carga. Vamos começar a brincadeira. Tá valendo um patrocínio, galera. Esse não é brincadeira. É um desafio sério desses dois gigantescos. Quem ganhar vai levar o patrocínio da Groove. Então, mano, é com você. Aí, Titã, vou te passar essa visão aqui. Você já saiu na minha frente, falando que já tem centímetro a mais que eu. Isso aí pra mim não vou ganhar nada, não. Quero ver se agachar aqui pesado, igual eu agacho. Eu vou mostrar pra você aqui só mais um básico que eu faço. Quero ver se você consegue chegar nesse peso. Se você conseguir agachar aqui com 60kg de cada lado, parabéns. Porque esse é meu aquecimento. Ô, tá bom. Aquecimento do carro. Tu é dois de 60kg de cada lado. Acho que não vai dar pro Titã, não, mano. Pouco. O cara veio com raiva. Ah, o bichão tá aqui em taia. Vamos meter peso aí, então, vai. Pô, rapaziada. Bitela vai começar aqui no agachamento, ó. Três placas de cada lado. 120kg total, mas a barra aí, ó. 145kg, certo? Muita carga, hein, mano. Só pra começar. Ave Maria, velho. O bicho não tá nem pra nada. Só quer levantar peso. Vou falar uma coisa pra você, ô Titã. Eu te trouxe pra Golf, te apresentei pro time. Só que chegou lá no Xandão, quando eu te chamei pra arrancar a cabeça dele, eu vi que você ficou puxando o saco dele. Ficou meio do ladinho dele ali. Sendo que era pra você tá do meu lado, ajudando a passar a carroça naquele otário. Agora, só porque você fez isso, seu idiota, eu tô do lado do monstro aqui agora, ó. A gente agora quer sua cabeça. Vamos acabar com você, mano. Você chegou aí na Golf aí pagando de humilde, mas você era pra tá do meu lado e você virou casaca, seu comédia. Agora, Bitela, mostra pra esse comédia como é que se faz aí. Se prepara que eu vou te aposentar, viu? Mostra aí pra esse otário como é que faz aí. Vamos! Vamos! O patrocínio da Golf é seu, véi. Pensa você ganhando o patrocínio da Golf. Bora! Três! Vamos! Quatro! É aquecimento! Vamos! Cinco! Vamos! O patrocínio da Golf tá aí no jogo. Seis! Bora! Sete, Bitelo! Vamos! Oito! Vamos, Bitelo! Nove, Bitelo! Vamos! Se você, Bitelo, é, está leve, Bitelo! Vamos! Você é monstro do ano! Vamos! Onze! É isso aí, porra! Pensa no patrocínio! Pensa no patrocínio! Você levando o cúmulo! Você levando tudo! É isso aí, porra! Só o aquecimento aí, ó! Assim que você joga sangue, músculo... É desse jeito! Desse jeito? Lubrificado a articulação! Só bifar! Lubrificado a articulação! Vai se lascar, mano! Lubrificado a articulação! Isso aí, caralho! É isso aí! O bicho é ruim, mano! O bicho é ruim! Veio pra levar, né, monstro? Bora! Tem muita gente que tá acompanhando aí o canal da Growth aí e tá querendo descobrir um pouco mais sobre a vida do Bitelo, né? Porque não adianta você estar torcendo por um cara e não saber nem quem ele é, pô! Descobrir como é que ele vive, onde é que ele mora... Um pouco mais pra vocês até se identificar! E eu tava conversando com ele e ele falou pra mim, né? Que ele trabalha de ajudante pedreiro, né? Servente pedreiro! Servente pedreiro! Ele também, de vez em quando, faz uns bicos no açougue lá cortando o porco! Ele disse que a próxima cabeça que ele vai cortar vai ser a do Titã, né? Então ele já tá lá ramarretando todo dia lá! Então é um cara trabalhador aí, tá com quantos anos, cara? 23! 23 anos, moleque novo aí! Se ele se dedicar, vai ter um futuro gigante no esporte aí, eu tenho certeza! E aí, Giga, você vê futuro nesse cara aí, mano? Total! 23 anos desse tamanho aí, filho! Você tá doido! Dá pra fazer um projeto desgrama aí pra ele ser até talvez um pro, né? Se for o objetivo dele, né, cara? Exatamente! Dá pra encher essa carcaça e é natural, filho! Natural, mano! Natural! Caramba, Bitello! Como assim, mano? Você não tá mentindo pra nós, não, pô? Agora vai pegar você no exame, seu pilantra! Você vai ser descoberto! Não vem te dar uma de tortuguita aqui, não! Agora que o bonde dos naturais, agora todo mundo quer ser natural! Eu também sou natural também, tá? Não, mas peraí! Agora ele é do meu time, agora não vai ser mais natural! Você vai ser mais natural, não! Então pro time do Giga já era, fudeu, fudeu! E o esquadrão de antibomba tá armado, né? É isso aí, em breve vocês vão acompanhar aí a rotina, Um pouco do dia a dia, vamos meter marcha lá na cidade do Bitello Vamos conhecer a vida dele todinha! Rapaziada, o Bitello terminou o agachamento ali Já veio logo pro leg press, metendo 420kg Ele falou que vai brincar com esse peso Bicho, ele tá com sangue no olho mesmo, hein? Ainda bem que eu escolhi o cara certo aí pra ser do time Eu odeio colar com o perdedor, igual o putz, tá? É foda, hein? Mostra aqui, anilha de 50kg, cavalo! É, ó, essas anilhas aqui é 50kg cada uma, galera! Olha aqui, ó, só aqui tem 150kg, mais 150kg, 300kg, só das pratas! Aí aqui em cima tem os 20kg, né? Então no total aí, 420kg, fora a plataforma! Fora a plataforma, né? 450kg com a plataforma! Toma! Vamos lá, Bitello! Mostra aí! Você falou que ia brincar com esse peso! Mostra aí pra rapaziada! Sem que fazer cara feio sem chorar! Não, não, não! Tá leve, leve! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Joga de ladinho Caralho, mano Não sei não, hein Acho que tá no papo já esse desafio aí Tá, mano, isso é louco, velho É, Titã Você foi cuzão, né, mano? Foi colar do lado do outro cara Se lá estivesse do meu lado, eu tava pra te motivar E agora você foi comédia, vira folha Agora o cara vai te passar a carroça em você É, Titã, tu é grandão Tem 2,4m de altura 144kg Só que eu tenho 2,2m 127kg E vou te passar o carro Patrocínio é um só, é meu Se prepara, cara, se prepara Que eu vou te passar o carrinho, velho Aí, galera, quero ver o Titã fazer isso aqui, ó 450kg, brincando Só pra começar, quero ver, quero desafiar ele aqui, ó Pra ver se vira alguma coisa Se os 2,4m, 140kg Peso pra mim Muda nada, se o cara não tiver musculatura Só volume Já aumentou a carga aqui Que ele tá fazendo, brincando Tá ligado? Só pra ver de qual que é Fazer uma zombação com sua cara, tá ligado? Porque eu fiquei sabendo que você só Arrastou só 300kg, mano Bora respeitar aí Bora honrar esse patrocínio que você tá querendo E bora levantar a carga igual o monstro aqui, ó Ele vai mostrar pra você como é que faz aí Quentinho, ó Quentinho Meia tonelada Meia tonelada Vai fazer dancinha de novo ou não? Opa Opa Bora, Bitelo Vamos lá, vai Vai, Bitelo Sério Vamos Vamos O patrocínio é seu, hein? Já é seu Mostra aí pros caras da Growth que o patrocínio é seu Vamos Bora, Bitelo Tá fácil, tá leve Vamos, Bitelo Vamos Um Vou não ajudar não Dois Só você Três Bora, Bitelo Quatro Vamos, porra Cinco Vamos Isso aí, Bitelo Seis Vamos Sete Vamos Nossa, três, Otávio, como é que é? Vamos Bora, Bitelo Você não quer o patrocínio da você, não? Bora Você não quer o patrocínio da você, não? Você não quer o patrocínio da sua, não? Você não quer o patrocínio da sua, não? Porra O patrocínio é teu, caralho Bora, tá bom Vamos, caralho O patrocínio é teu, porra Bora Força, força Nossa, caralho Meia toneladinha aí, ó Fez umas 15 repetições ele fez Ah, porra, Fih O bicho gosta de peso, hein, mano? Isso que ele chegou no interior Meio gol de viagem, tá cansado, não comeu direito E tá natural Natural, bicho Hora que a gente colocar a preparação em dia, Fih Fechou o motor mesmo Ah, colocar o caracol aí, Fih Você vai ver só Segura Vai faltar peso aqui na academia Vai Esse bicho aí tem potencial É, rapaziada O bagulho tá pegando fogo, tio Perna boa, hein? É, hein? É pequenas, é grande, é bem difícil de encher, né? Mas se você for sangue no olho Não ficar com medo de agachar Dá pra dar uma enchida aí, Fih Fizinho que nós vamos pra bodybuild, isso sim, Fih Que quem não tiver perna que se vire Que se vire É isso aí, irmão Você começa a treinar a perna aí, hein, ô, Titã Finalizamos o lag ali, meia tonelada Só pra desafiar aí o Titã Vamos agora pra cadeira extensora Pra finalizar E como pelo previsto aí Ele vai zerar a máquina, né? Só pelo jeito que ele tá fazendo ali Já deu pra ver que vai zerar, né, Cavalo? É, o bicho tá fazendo com uma letra de tranquilidade, velho Faltam tão poucas placas pra zerar, hein? Ó, bicho é a máquina, hein? É a máquina Comendo direito Com o caracalzinho lá dentro, turbo, né? Mentendo turbo nele, nitro Comendo direito, descansado Filhão Vai dar trabalho Vai dar trabalho Vai dar trabalho, Fih Bodybuild não Mas é um logo pra open, Fih Como ele é novo, né, Giga? É novo, pô Dá pra fazer um trampo muito foda Até os 26, 27 Já dá pra ele... Em outro patamar, Fih Zerando a marca Peraí, peraí, antes de você começar Você tem algum recado pra dar? Ah, eu vou falar pro Titã, né? Já passei o recado pra ele Que eu vou passar o carro nele E lá no palco É certeza É certeza que você vai ver a cabeça dele caindo Vai ver a cabeça dele caindo Não adianta tentar Não adianta Eu sou sangue no olho Mostra aí, então Você é sangue no olho, vai Vamos ver Tranquilo, você é monstro Bola, pô Tá, porra, pô Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bora Sete Bora Oito É isso aí Bora Nove Dez Vamos Onze Bora Onze Isso aí Eu vou te falar Essa máquina aqui é pesada, viu Essa máquina é pesada Não é qualquer máquina de extensora normal não Ela é mais pesada Os caras da Cimera mesmo falou que fez uma máquina Pra ninguém conseguir levantar o peso Então eles já vão ter que aumentar mais as placas Porque os caras estão crescendo Absurdamente, pô Zé, não é uma máquina aqui E aí, cavalo, doze repetições Porra, muito peso aí, cara Essa máquina não é poucos que zera É meu É seu? É meu Graças a oportunidade Isso aqui é só pra deixar um recado, né Fiz aí doze repetições com a máquina zerada Sem quilim Oito horas de viagem aí Sem comer, ansioso Sem dormir direito Vou fazer um treino com os caras aqui Satisfação total Isso aí é só pra deixar registrado Você só Quero ver você fazer aqui Na área cinquenta e um Na máquina zerada aqui Sem quilim É a máquina da Cimera Não é pra qualquer um não, hein Então o cara veio E tá mostrando pra quem que ele veio mesmo Eu tô ansioso Pra ver um treino de vocês dois, né Porque no palco aí, pelo jeito Tu vai levar carroçada, mano Porque o cara veio com muita massa magra E você tá um pouco velho já, né, mano Quarenta anos aí Já tá na hora de ficar quietinho em casa Cuidando da mulher e dos meninos, né, mano Esqueci esse negócio de bodybuild um pouco É isso aí, rapaziada Esse projeto, meu Deus do céu O bagulho tá ficando explosivo O Bichello mostrou que tem força, hein Tem força, tem raça E tá querendo patrocínio, cavalo Ele quer, mano Choveu com vontade mesmo De levar esse patrocínio pra casa, cara É o sonho de todo mundo Tá dentro da Grove, né, Giga Eu também, mano Se eu tivesse no lugar dele Quem não quer tá na Grove, rapaz Nossa Faz de tudo pra ficar quietinho aqui nessa empresa Porque essa empresa é boa demais Vitelo mostrou aí que realmente tá com sangue no zóio Coração aí, ó A ponta da mão é o seguinte Em breve vocês verão um duelo dos dois treinando junto Caramba, imagina Imagina Vai sair fumaça Vai sair Você só tem que ficar junto pra não dar essa... É... Isso aí briga Porque pelo jeito aí, mano Se a gente deixar continuar do jeito que tá aí É perigoso os caras saírem na mão Já, já, mano Aí é perigoso E é isso aí, rapaziada Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal Deixa o like aí E deixa no comentário Você é Tintitã ou Tibitelo? Fechou? Fechou? É nóis Fechou? 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 Fechou?